Essa ferramenta é extremamente popular para comunicação via smartphone, com uma taxa de abertura de mensagens aproximada de 99%, com mais de 2 bilhões de usuários ativos globalmente, onde cada usuário passa, na média, 38 minutos por dia no aplicativo. Essa startup foi adquirida pelo Facebook em 2014, pela bagatela de 19 bilhões de dólares. Hoje eu vou te mostrar exatamente como é que você usa o seu WhatsApp para tornar ele uma máquina de imprimir dinheiro. Agora é o seguinte, novo por aqui, se inscreve no canal, deixa sua curtida e vou botar um desafio. Se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar no primeiro comentário um link para você criar os seus modelos de mensagens para o WhatsApp com uma inteligência artificial de maneira 100% gratuita. Já comenta agora qualquer coisa. E aproveita, clica no botão compartilhar e manda em todos os grupos de WhatsApp que você tem com outros vendedores. Isso vai ajudar a gente a chegar nesse número mais rápido. Agora me conta uma coisa, você está enfrentando uma dificuldade quando você manda uma mensagem para o cliente por WhatsApp, ele simplesmente te ignora e não te responde? Ou até mesmo, aquele que responde leva 2, 3 dias para isso acontecer? Hoje eu quero te mostrar como é que você faz para isso não acontecer mais. Detalhe, como você aumenta o seu potencial de receita utilizando o WhatsApp? Quais são os pontos que a maioria dos vendedores dá mole e como você se prepara para ter muito resultado usando o WhatsApp de maneira 100% profissional? Onde que a maioria erra? Primeiro de tudo, entenda que o WhatsApp é a ferramenta mais eficiente que existe para a venda. É impossível você ignorar uma mensagem por WhatsApp. Por e-mail você nem presta atenção, pelo LinkedIn você ignora. Na DM do Instagram muitas vezes você nem olha. Agora o WhatsApp é uma ferramenta de trabalho, onde você está olhando o tempo inteiro. Chegou uma mensagem do WhatsApp, principalmente se a pessoa usa a notificação, a chance de eu parar para ir ler essa mensagem é muito grande. Então você precisa usar de maneira profissional e isso vai te fazer ter muito mais resultado. Primeiro passo para você que trabalha profissionalmente é sair do WhatsApp pessoal e ir para o WhatsApp Business. O WhatsApp Business tem uma série de funções. Permite você estruturar perfil, mensagens automáticas, horário de atendimento e outras ferramentas que vão te permitir ser mais profissional e gerenciar melhor a tua rede de contato. Então vai lá na tua Apple Store ou na tua Google Play e baixa o WhatsApp Business. Você precisa de um número diferente, o que você usa para a tua rede pessoal e para o que você usa no teu WhatsApp Business. Mas vai lá, coloca um número e começa a trabalhar de maneira profissional. Primeiro ponto que eu tenho que ter atenção, baixei o WhatsApp, agora a gente vai para o perfil. Quando você clica na sua foto, aqui tem uma série de opções de configuração, onde você vai colocar o teu nome, onde já está o teu número, nome da tua empresa, o horário de atendimento da tua empresa, que horas ela abre, que horas ela fecha, endereço, faixa de preço, uma vez que você tem um valor fixo, o seu e-mail, o seu site, o seu catálogo. Você consegue conectar com o seu Instagram pessoal e com outras redes sociais. Ele permite você deixar lá visível e a pessoa que chega recebe uma mensagem sua. Já pode ir direto no Instagram para ver se você, de fato, é uma pessoa séria e um recado que você pode deixar visível para as pessoas. Um ponto que muita gente dá mole é a foto do teu WhatsApp. Deixe uma foto profissional, preferencialmente tirada por um fotógrafo profissional, que vai mostrar que você é um profissional, que você está ali para fazer negócios. Preferencialmente, use uma roupa a qual você normalmente usaria para atender um cliente. Se na tua empresa é normal usar terno e gravata, use terno e gravata. Se não é normal usar terno e gravata, tenha uma apresentação profissional. Nada de foto segurando cerveja na praia ou qualquer outra coisa que vai passar não profissionalismo. Outro erro muito comum, principalmente de vendedor preguiçoso, que é mandar uma mensagem enorme. Entende o seguinte, a tua mensagem ficou com mais de quatro linhas, automaticamente o WhatsApp vai colocar um botãozinho escrito ler mais. E ninguém clica nessa porcaria desse botão ler mais. Converse com pequenas mensagens, de maneira fluida, igual como se fosse você digitando. Nada de você pegar um textão no teu computador, dar Ctrl-C, Ctrl-V e jogar no WhatsApp, porque o teu cliente não vai ler. Outra coisa, entenda se teu cliente prefere se comunicar por texto ou por áudio. Por quê? Não adianta você ficar mandando áudio para uma pessoa que não para para ouvir o áudio. E outra, quando você manda um áudio, você está me mandando uma mensagem do tipo, olha, eu poderia escrever, mas como eu estou com preguiça, eu vou te mandar um áudio. No início do teu atendimento, pergunte para o cliente, você prefere conversar por mensagem ou por áudio? Assim, você sabe a melhor forma de atender o teu cliente. Você quer capturar a atenção do teu cliente? Eu vou te dar uma estrutura de comunicação que gera muita curiosidade e alta conversão. Tudo começa com atenção. Se eu estou aqui trabalhando e você vai mandar uma mensagem, a notificação tem que quebrar padrão e atrair a minha atenção. Segundo, você tem que ser capaz de despertar o meu interesse. Atenção, interesse. Recentemente, ajudei uma empresa semelhante à tua a ter tal resultado. Depois que você atraiu a minha atenção e despertou o meu interesse, agora é o momento de você criar desejo. Muitas pessoas, quando abordam pessoas por WhatsApp, tentam direto enviar o catálogo de produto ou uma oferta ou uma proposta. E não é assim que você vai ser eficiente. No lugar disso, desperte o desejo. Olha, até mesmo para eu saber se eu sou capaz de ajudar a sua empresa, seria interessante a gente combinar um bate-papo de 40 minutos, onde eu vou analisar o teu momento atual e te mostrar um caminho mais curto para resolver todos os teus desafios. Para fechar, chamada para ação, também conhecido como CTA. Quando é melhor para nós batermos esse papo? Amanhã às 2 horas ou quinta-feira às 16? O que eu fiz? Dei duas opções, mas chamei o cliente para um próximo passo. Esse fêmur que eu acabei de descrever é o também conhecido como AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Toda vez que você aborda um potencial cliente com essa estrutura, você tem uma taxa de conversão mais alta, principalmente quando o teu foco é levar ele para um bate-papo mais profundo. Nesse bate-papo, eu vou explorar quais são as dores, quais são as necessidades. Eu vou fazer perguntas usando a estrutura de situação, problema, implicação e necessidade. Para quê? Para tirar o cliente de um nível de consciência baixo, onde eu não sei que preciso disso, para um nível de consciência avançado, onde eu mostro para ele exatamente como ele vai para o próximo nível. Para mim tem duas utilizações centrais do WhatsApp. Prospecção e geração de novas oportunidades e manutenção e construção de relacionamento com os meus clientes. Muito vendedor foca apenas na venda. Pensa no seguinte, 2% do teu faturamento vai estar na venda. 98% vai estar no relacionamento que você vai construir. Não tem como você ser uma empresa de sucesso se você apenas fecha uma venda e depois tem que procurar um novo cliente, porque esse cliente fica insatisfeito e você não consegue vender novamente para ele. No lugar disso, trabalhe a manutenção do relacionamento. Fiz uma abordagem, tornei esse prospect um cliente pagante, mantenha o relacionamento. Uma semana depois do fechamento, pergunta como estão as coisas. Um mês depois, analisa se ele está satisfeito. Mais um mês, analisa se existe uma indicação ou uma nova demanda. Mantenha o relacionamento com o cliente. Para mim tem dois pontos quando o cliente fala que está satisfeito. Esse é um excelente momento para você vender novamente ou para você coletar uma indicação. Uma vez que ele compartilha contigo que está satisfeito, vamos para o telefone. Manda uma mensagem falando, você consegue falar 15 minutinhos? Sim, consigo. Ligo. Durante a ligação eu vou falar, olha, antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou acompanhando de perto aqui para saber se tudo aquilo que a gente negociou está sendo atendido. Agora eu queria te fazer um pedido. Uma vez que você está satisfeito, uma vez que você está feliz com o meu atendimento e com o atendimento da minha empresa, eu sei que você tem pelo menos 4 amigos que precisam de algo parecido com o que você ganhou. Detalhe, eu quero dar uma condição diferenciada para eles. Eu quero oferecer para eles benefícios específicos pelo fato de eles terem vindo do teu relacionamento. Vamos fazer o seguinte, compartilha comigo o contato de 4 pessoas que você conhece, que você acredita que precisa de exatamente a mesma coisa que você contratou. Detalhe, vou te mandar agora uma mensagem para que você possa usar essa mensagem para dizer que eu vou entrar em contato com eles. Como é que seria essa estrutura da mensagem? A mensagem poderia ter uma estrutura mais ou menos assim. Recentemente, fechei negócio com a empresa Growth Machine. Tenho gostado bastante do atendimento deles e estou surpreso com o resultado que eles vêm gerando para o meu departamento comercial. O Tiago, que me atendeu na época, perguntou se eu teria alguns amigos para indicar. Citei seu nome, porque eu lembro que aquela vez você me contou que tinha um desafio na tua ponta de vendas. Ele está disponibilizando um diagnóstico gratuito na tua operação e eu estou compartilhando seu contato com ele. Em breve, ele vai te procurar. Você já manda essa mensagem pronta. Fala assim, olha, encaminha para essas 4 pessoas porque eu vou pessoalmente falar com cada uma delas. O cliente encaminhou para as 4 pessoas, agora chegou o momento de você ligar. Tudo bom? Quem fala aqui é o Tiago. O Danilo acabou de compartilhar o seu contato comigo. A gente está construindo um grande case de sucesso na empresa do Danilo e ele falou que você provavelmente tem um desafio parecido com o que ele tinha. A cada 4 indicações, você vai ter uma média de 2 oportunidades geradas. Isso significa que você tem uma taxa de conversão de mais de 50%, gerando oportunidades extremamente qualificadas que conhecem um cliente seu que está feliz e que vão alavancar o teu resultado. Se você conseguir para cada um cliente fechado trazer 2 novos contratos, você exponencializa o teu faturamento. Você triplica o teu resultado. Por quê? Porque você está conseguindo usar um canal de aquisição extremamente eficiente, de baixíssimo custo, que tende a ter taxa de conversão maior, ciclo de venda mais curto e praticamente zero custo de aquisição de clientes. Me conta aí, está preparado para revolucionar suas vendas com WhatsApp? O que mais você quer saber sobre vendas de WhatsApp? Comenta aqui embaixo. Lembra que a gente tem um desafio. Se bater 200 comentários, vou liberar uma inteligência artificial para montar as suas mensagens de WhatsApp. Para cima.